Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema do vídeo de hoje vai ser um tema de vídeo bem diferenciado. Eu escolhi trazer um vídeo mostrando um semideus que eu criei aqui no Wordbox. Na verdade eu coloquei grande parte das características positivas nele. E o super coração que dá 20 mil de vida. Então ele é praticamente um semideus. Eu decidi fazer um semideus orc aqui pessoal. Aqui ele. Eu deixei ele louco. Se vocês verem aqui. A espada dele ainda está evoluindo. Eu decidi trazer ele e colocar ele para batalhar com todos os mobs do jogo. Então pessoal, antes de começarmos o vídeo, eu já peço que vocês já deixem seu like. Inscrevam-se no canal e não se esqueçam de ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Então, bora agora olhar ele aqui. E também pessoal, não se esqueçam de colocar sugestões para próximos temas de vídeo. Pois muitas vezes eu me esqueço, eu não sei qual colocar. E como esse aqui. Esse aqui eu me lembrei de vários vídeos que antigamente o pessoal colocava de semideuses do Wordbox. E eu decidi colocar aqui. Então, primeiramente, deixa eu olhar aqui. Agnord. Não sei porque o nome dele foi aleatoriamente criado. Vou pegar ele aqui e vou fazer ele batalhar. Primeiramente com as três raças principais. Os humanos, os elfos e os anões. Os orcs eu não vou colocar não. Só vou colocar esses três. Vamos ver se ele vai ganhar. Ah, ele tá paradinho. Matou um, matou outro, matou outro. Foi bem rápido. Porque também ele tá bem apelão aí, né? É, agora vou colocar aqui. Deixa eu olhar. Vou colocar os animais agora. Vai ser ele contra os animais do Wordbox. Vou colocar aqui. Inoceronte, búfalo, macaco, raposa, hiena. Deixa eu olhar mais do que. Tem qual? Lobo. O lobo, que é um dos originais, né? Um dos principais animais do Wordbox. Desde o começo do jogo, acho que o lobo tem. Pelo menos que eu me lembre. O lobo e o urso. Jacaré e cobra. Bora ver se ele consegue derrotar esses três animais. Esses três não. Esses vários animais. Muito bem. Ele já derrotou um dos bichos aqui. Matou o rinoceronte já. Já matou o outro rinoceronte. O crocodilo. Mas caramba, ele já matou todos. Tão rapidão assim. Nem deu tempo pra ver ele batalhando. Cadê ele falando disso? Oxi, ele sumiu. Ah não, tá aqui. Então, ele já matou os animais aqui. Agora vamos atrás dele pra... Deixa eu olhar aqui as características. Ele apenas perdeu pouquíssimo a saúde. Menos de uns 13. 13 não. Uns 12 de... Uns 12, o que? Uns 14. Uns 15 de saúde. Muito bem. É... Como já tá aqui. Vou agora pegar aqui. Vou agora fazer luta agora contra as criaturas frias. Vou pegar aqui um exército de criaturas fria aqui. E vamos ver se ele consegue sobreviver a essas criaturas. Vou tocar nele aqui. Pra olhar a vida dele. Ó, a vida dele tá baixando. Ainda não saiu de 20 mil. Tá baixando e... É... Regenerando. Pois a regeneração dele é muito rápida. Mesmo com o tempo devagar, a regeneração dele não fica devagar. Isso é algo incrível que eu percebo de alguns NPCs e outros não. Outros demoram horas pra... Pra... Regenerar. Esse é o bom... Esse é um dos pontos positivos dos orcs. Que o que eu me lembro é que os orcs sempre vêm com regeneração e selvagem. É uma característica que eles sempre têm. Então é algo realmente natural deles. Agora eu vou colocar aqui demônios. Bora ver se ele consegue derrotar inúmeros demônios aqui. Vamos ver... Ele até agora tá ganhando. Ó, tá sendo encurralado? Parece que sim. Ou não, ele tá correndo. Ele agora tá tentando enfrentar os demônios. Até agora não deu um golpe sequer. Porque também os demônios não devem tá deixando, né? Eu acho. Deixa eu olhar aqui. É, ele até agora não deu nenhum golpe. Ele perdeu já uns 5 mil de vida. 5 mil não, uns 7 mil de vida. E ele tá com o tempo perdendo, né? Eu espero que ele não perca. Ó, começou a atacar já. Já tá com 10 mil de vida. Será que ele vai perder dessa vez? Será? Não acredito. Mentira que ele vai perder. Ele já tá com 7 mil de vida. Será que ele vai perder? Não acredito. Metade foi separada. Ó o mago... O mago maligno ajudando ele. Caramba. Já tá com 6 mil de vida. Será que esse vai ser o fim do nosso... É... Como eu posso chamar de semideus? Já que ele tá perdendo pra uma legião aqui de demônios, né? Pessoal. Vamos tentar aqui ver se ele consegue sobreviver. É, morreu. Não acredito. O nosso semideus morreu na metade do caminho. Nem conseguiu derrotar a legião de demônios. Eu sei que eu coloquei até... Parece até que eu coloquei vários demônios, né? Mas... Infelizmente ele morreu. Vou criar então outro aqui. Agora vou criar o contraste dele e os elfos. Já que os elfos são mais calmos, mais pacientes. Vou pegar um elfo aqui. Vou enlouquecer ele. Deixar ele louco. Vou pegar. E vou colocar várias características aqui nele. Colocar características... Boas. Positivas pra ele. Características que façam ele ser bem poderoso. Vou colocar aqui. E vou fazer ele lutar contra os outros NPCs. Vou colocar aqui. Imune. Regeneração. Super saúde. Veterano. Mente forte não. Tem que ser louco. É... Forte. Resistente. É, eu acho que todas as características boas ele já tem. É... Então vai ser essas aqui. Pronto. Vou agora dar vida a ele. Uma vida bem poderosa. E vou agora fazer ele batalhar contra os mesmos demônios que o outro batalhou. Vamos ver se ele vai perder dessa vez. Espero que não, né? Muito bem. Cadê ele? Caramba, foi muito rápido. Rapidão. Eu tenho que tocar... Oxe, me esqueci de... 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 Favoritar ele. Cadê? Dessa vez ele parece que não tá tomando muito dano. Vou favoritar ele antes. Pronto. Agora eu posso tocar aqui e ver a vida dele. A batalha dele. Ele tá ganhando. Diferente do Orc. Que parecia que tava perdendo. Ele tá até batalhando de uma forma bem boa. E pior que ele tá só apenas com a mão. Ele não tá batalhando com alguma espada. Já que ele não tem espada. Ele tá batalhando apenas com a mão. Isso mostra que a diferença do poder dele com o poder daquele outro Orc. Então mostra que os elfos, tipo, em questão de velocidade, parecem ser superior. Ou é impressão minha. Já que também esse elfo tá com menos demônios. E o Orc, ele tava com entre uns 100 a 120 demônios, eu acho, que eu coloquei. Por aí. Eu acho, né? Eu não contei também. E parece que essa batalha vai continuar aqui. Não vai haver, tipo, vencedor por enquanto. Eu vou esperar aqui. Já que o elfo tá... O nosso semideus elfo tá... Não tá perdendo muita vida. Tá aqui lutando. Ainda até agora parece que matou os demônios. Só que não ganhou nenhum... Nenhuma arma. Nenhum equipamento. Pra poder batalhar contra outros demônios, outros seres. Tá até agora lutando aqui. Eu vou esperar um pouquinho. Os outros reinos que eu deixei aqui evoluindo parece que foram destruídos. É uma fadinha. E os demônios parece que também estão botando caos no mundo aqui. E o nosso elfo ainda tá lutando aqui contra os demônios. E parece que já matou um demônio e conseguiu finalmente o poder que ele queria. Aqui ele tá ainda com 18 mil de vida. Vou colocar aqui agora uma torre de fogo. Pra ver se ele consegue destruir essa torre de fogo, né? Será que ele vai conseguir destruir como um semideus a torre de fogo? Eu acho que ele consegue porque é questão de velocidade. Se ele for bem rápido, eu acho que ele consegue destruir essa torre. Aí, conseguiu. Porque é questão muito de velocidade e também de obstáculos. Porque se tiver vários demônios, a torre de fogo joga uma bola de fogo e dá um dano. E leva o NPC pra longe, dependendo. Agora, vou... Deixa eu pegar aqui. Vou aumentar. Dar café a ele. Aumentar aqui. Dar luz divina pra ele limpar. Ah, me esqueci que ele tá louco, né? Deixa eu... Colocar ele aqui de novo, louco. Pronto. Agora, vou colocar... Deixa eu olhar agora. Vou colocar magos brancos. Pra ver se ele consegue derrotar esses magos brancos. E também vou colocar agora também necromantes. Muito bem. Bora, vamos ver se ele vai derrotar os necromantes e os magos. Parece que não tá acontecendo nada de ruim. Então... É. Parece que ele tá ganhando facilmente, já que ele ganhou de vários demônios aqui. Parece que esses, tipo, esqueletos não vão ser problemas pra ele. E ele conseguiu matar aqui os esqueletos. O necromante tá ali. Ele tá tentando atacar os necromantes. Pelo menos o necromante. O necromante parece que amaldiçoou ele. É, amaldiçoou. Infelizmente, ele tá amaldiçoado. Então, tem uma chance dele perder. Nesse momento. Já que quando tá amaldiçoado, ele perde 50% de sua vida. Então, algo que ele teria dos 20 mil. Ele tem agora 10 mil de vida. Vamos olhar aqui pra ver se ele consegue derrotar pelo menos algum dos necromantes. Eu vou aumentar aqui a velocidade do jogo. Porque eu vou ter que esperar isso tudo. Vai demorar um tempinho. E o tempo é muito precioso. Pronto. Eu vou colocar aqui. Até agora ele tá perdendo. Será que ele vai perder? Tipo, dos necromantes. Já que o necromante é tão, tipo, mais fraco. Deixa eu diminuir essa velocidade aqui. Que já tá ficando realmente bem difícil. Vou colocar aqui. Em vez de fazer tudo isso. Eu vou pegar. Vou juntar todos. E vou fazer eles lutarem. Pronto. Até o momento. Parece que ele, tipo, não tá. Tipo, tomando dano, assim, muito efetivo. Tá com 6 mil de vida. Mas já tá com 8 mil. É tipo, ele vai regenerando muito rápido também. Pronto. Parece que nosso semideus fugiu. É, parece que ele fugiu mesmo. Será que ele vai atacar novamente? Não. Eu não vou ficar esperando ele ainda atacar e fazer isso. Vou puxar logo aqui todos. Pra ver se ele consegue aqui, tipo, lutar. Aí, até o momento, ele não conseguiu. É, parece que ele não vai querer lutar, não. Eu aqui, tipo, dá a vida dele de volta aqui. Ele tá bem forte mesmo. Eu acho que é por conta das flechas dos esqueletos que ele tá com dificuldade. Vou aqui juntar novamente pra ver se eles batalham seriamente agora. É, até o momento, ele não tá conseguindo ganhar, assim, não. Infelizmente, parece que nosso grande semideus não tá conseguindo derrotar alguns esqueletos. Consegue derrotar uma horda de demônios, mas não consegue derrotar míseros esqueletos. E alguns até que estão amaldiçoados. Cadê? Deixa eu olhar aqui. Aqui tem alguns até que são amaldiçoados. Então, não dão dano efetivo. E também não dão, tipo, não tem uma vida muito grande também. Então, ele tá perdendo, pô. Nem sei, viu. É, parece que, tipo, ele não tá querendo ganhar mesmo. Tá perdendo. Será que ele vai morrer? Com mil? Sim, com quase, tipo, ele tem uma vida muito grande. Então, pô, perder assim. E ele evolui muito rápido. Ele cresce, tipo, evolui não. Tem uma regeneração muito, muito grande. Mas, tipo, ele... Aí, ó, ele tá perdendo já. Mentira que ele vai morrer. Morreu. Virou um esqueleto. Ah, infelizmente ele morreu. É, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. E vou fazer ele ganhar dessa vez. Eu vou dar um upgrade nele. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, nosso semideus não foi um semideus. como acharíamos. Foi mais um... 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 NPC bem poderoso. Porque se fosse um semideus, ele não perderia de tamanha forma. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Entrem no Discord e no WhatsApp do canal. Para conversarmos, para tratarmos sobre temas como World Box, jogos... E temas interessantes. Espero que eu tenha entretido todos vocês. Nosso entretenimento muito bom. Então, valeu!